Oi pessoal, tudo bem? A gente tá aqui na Leroy Merlin, no container da Reciclos, eu e o Juliano, e a gente tá fazendo o descarte, eu vou mostrar pra vocês, das lâmpadas das unidades, das quatro unidades. Então, ó, a gente descartou as lâmpadas fluorescentes pequenas aqui, as lâmpadas tubulares aqui, e é isso, só pra mostrar um pouquinho pra vocês de o que foi feito com as lâmpadas, né, e o porquê vai estar no textinho que a gente vai mandar junto, tá bom? Beijo!